Deixa eles com as costas em carne viva, eu quero ver eles adorar mais Pra completar, pega mãos e os pés dele, amarra na mesma direção Enquanto isso as costas vai esticando e vai rasgando mais ainda Eu quero ver eles louvar agora, eu quero ver eles adorar agora Pertinho da meia noite, um olha pro outro e faz assim Bora cantar Todo doído Paulo É Silas, vamos cantar, todo doído Ninguém segura adorador, pastor Pode colocar na masmorra Pode colocar na cadeia Pode algemar no meio da rua Quando você passar por junto dele, ele vai estar dando glória Ninguém segura a igreja de Jesus Dá uma viajada no tempo comigo Imagina Paulo e Silas conversando dentro do cárcere Aí Silas olha pra Paulo e diz assim Meus pés estão inchados E com muita dor Há Silas desta maneira Eu tambem estou Minhas costas estão doendo Apanhei demais Oh, Paulo Minhas mãos estão amarradas e não dá pra me mexer Pois qualquer movimento, tudo já começa a doer E tudo isso por pregar um evangelho de amor e paz Ao Espírito de Deus em Chipaul e Ele diz Oh, Silas Como é que está a tua voz? Estás pronto pra cantar? Você cante enquanto isso deixa que eu for Tenho certeza que algo diferente vai acontecer Oh, canta Não reclama, usa este dom que Deus te deu E enquanto isso deixa Deixa que eu vou falar com o nosso Deus Mas te segura Pois este lugar vai começar Tremer É então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és Silas não para de louvar E eu É então minha alma Grandioso és O nosso Deus chegou Só vai entender isso aqui Pentecostal Paulo Paulo E Silas Perto da meia-noite Os dois agarrados dentro Do cássaro Aí começa o seguinte barulho Lá dentro do cássaro Oh, Paulo Para de balançar, Paulo Eu não estou balançando Ninguém não Tá assim que o negócio Tá tremendo aqui Não é você que tá balançando Silas, sou eu não Ah, pois tem alguma coisa Errada acontecendo Tem nada errado Eu já sei o que é que há Tá tudo é certo O cássaro está tremendo O cássaro O cássaro está tremendo Você não sabe o efeito Que tem aqueles pedacinhos Nino que você canta Dentro de casa Ah, se você sorrir Grandioso és tu O nosso Deus chegou Ei! Ei! Cantar Vou repetir pra ver se você entende Cantar Volte a cantar Volte a cantar Volte a cantar Volte a cantar Tem seta sendo desviada Enquanto você canta A morte passa na tua rua Mas não entra na tua casa Porque você canta As drogas entrou na casa do vizinho Mas não entrou na tua Porque você canta Assaltaram a casa do vizinho E esqueceram da tua Porque você canta Porque você canta Para de reclamar E usa este dom bonito Que Deus te deu Se for possível Se for possível Pega aí na mão do teu irmão Levanta ela aí pro céu Levanta, 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 levanta Mas te segura Mas te segura Porque empatinga vai começar Tremendo 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 J 것은 Igreja NH Igreja Mana Não para Não Para Não para De adorar De adorar De adorar De adorar De adorar É Então Tá tremendo Tá tremendo Tá tremendo Tá tremendo Tá tremendo Tá tremendo Tá 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 Eu Grandioso és tu O nosso Deus Quem é o nosso Deus? O grande aqui é Ele Esta igreja é Dele Este lugar é Dele É tudo Dele É por Ele É pra Ele É com Ele Aqui é tudo Dele Quer saber? Eu vim louvar Quem mandou A promessa Quem falou E quem não concordar com o que Ele faz Vai reclamar Tem alguém pra dar glória a Deus a Ele aí? A Ele A Ele A Ele A Ele Ele merece Ele merece Ele A 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 Ele Obrigado.